Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Thiago na resenha. Gente, eu vou apresentar para vocês a antiga fábrica da Antártica que existiu aqui na Moca, zona leste de São Paulo. Ela fica paralela à linha 10 turquês. Tchau, tchau. 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 Muito bacana né Lembrando que Ele ficou assim parado Desde 1995 Que a Antártica não Não está mais trabalhando aqui Não está mais com as suas atividades por aqui Tá gente Foi inaugurado em 1892 Em 1920 Até 1996 A Antártica sumiu aqui Então só ficou o prédio Pelo que eu pesquisei Futuramente Vai ser uma Uma empresa De convênio médico Pelo que eu li Não sei se está tudo certo Você viu que a natureza está tomando conta Do prédio ao longo desses 26 anos Que a Antártica deixou de Produzir né Aqui nesse espaço Pronto gente Já cheguei aqui na Avenida Presidente Wilson Na Zona Leste Estonamoca Vamos apresentar o outro lado Da antiga fábrica Antártica Para vocês conhecerem Vamos lá Só a Antártica tem a fórmula Vamos lá Aqui é onde seria a quareta do controlador de acesso do Vixi Como vocês estão vendo Óbvio que aqui seria a entrada E saída de carga né gente Esse portão principal aí Que vocês estão vendo Com certeza Essa parte que eu estou com vocês É o começo da Avenida Presidente Wilson Olha ali gente Outro portão desativado né Fechado ao longo do tempo Dessa janela gente Que já foi Uma linha de produção né Outro portão ali Desativado né Proquiado Vamos dizer assim Para não ter acesso Tá O que sobrou aí Da antiga fábrica É gente O tempo não perdoa nada E assim se passaram 26 anos Que a fábrica Se encontra assim Parada Desativada Tá As pichações tomando conta Desse paredão Desse muro Ganhando formas Cores Contraste Rapisco Enfim Tudo pouco aí Desse paredão 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 Tchau, tchau. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra parte da antiga fábrica, gente. A torre já está visível. A chaminé, a torre, né? Para vocês bem entender. Pronto, aqui é a parte final da história. A torre, a chaminé, a torre, como vocês bem entender, ainda existe o nome Antártica, né? O logotipo. Está dizendo que ela surgiu em 1885. Não dá para ler direito ali, tá? Esse é o último portão desse galpão. Lembrando que eu estou na Avenida Presidente Wilson. Eu vou ficando por aqui, mas antes de encerrar essa história com vocês, vamos subir o gás. Vamos aqui estar o gás. Aqui, vamos aqui estar o gás. Tomar um Guaranazinha Antártica. Pronto. Vou dar duas sugestões de vídeo para vocês. Esse da sua direita e esse da sua esquerda. Para você que não é inscrito aqui no canal do YouTube, é só ativar o logotipo do canal do YouTube Tiago da Resenha. E ativar todas as notificações, beleza? Aquele grande abraço. Víquo!